Fazer uma notícia muito importante para vocês, meu amigo Cauê está faturando de R$500 a R$1.200 por dia, apenas com o celular, ele já faturou tudo, mais de R$100 mil, assistividade de 90%, apenas usando o celular e internet de casa, dentro do seu conforto, muito fácil, aquela renda é essa, vou deixar o link aqui embaixo, vocês acessam o link, vai entrar no WhatsApp, para você entrar no grupo VIP, se você conversa com o Cauê, vai ter R$300 vagas, rapaziada, R$300 vagas, então não demora, clica no link, porque vai acabar rápido, hein? E aí, rapaziada, começando mais um vídeo, só no canal, ficou aquela adrenalina de sempre, rapaziada, se inscrevam, deixem o like, aquele comentário que está ficando muito bravo, vocês deixam, rapaziada, muito obrigado, mano. Estamos indo para o fluxo dançante, para pegar aquelas reações, para fazer aquela bagunça que a gente gosta, deixa o like. Como sempre, a gente está em cima da hora, meus parceiros já estão lá, conta só nós, vamos embora. Aquela mesma história, rapaziada, gravar um pouquinho aqui para vocês, só para começar o videozão, pega a intro, rapaziada, toma essa intro. E aí, rapaziada, gravar um pouquinho aqui para vocês, só para começar o vídeo, 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 só para O pessoal vigila da melhor forma né rapaziada? Deixa ideia de vídeos Vídeo longo pra vocês Tô querendo trazer vídeo todos os dias Eu subi um hoje na verdade Mas o YouTube já brecou o vídeo Mas tá aí a análise Eu não consegui subir Eu subi todos os dias Segunda-feira Meu celular danificou Aí ficou o dia todo consertando Mas se Deus quiser semana que vem rapaziada Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Todo dia vídeo do Eric Aqui no canal rapaziada Às 7 horas E vídeo longo Ah, vem me de curtinho não Só vídeo longo Rapaziada, vambora pro gente Eu vou levantar a plaquinha Eu vou parar aqui ó Pra vocês verem lá no desacato Quer ver? Com isso eu já levanto a plaquinha Com a placa delete né Ficou de olho que não tem ninguém na maldade Vou levantar aqui pra vocês Vê ó Aí Chave ou não rapaziada? Vambora então? Vambora então? Vai do céu acompanhando nós Levando a gente dos melhores caminhos Tirando a gente da maldade do próximo Vambora então? Vambora então? Vou deixar gravando até lá acredita rapaziada Porque eu vou chegar rapidão mano Eu tô voando aqui Na verdade rapaziada 3, 2, 1 Chega lá ó Ó o passo de mágica 3, 2, 1 Ó Se hoje não tiver A culpa não é totalmente minha Porque eu cheguei no horário mano Ó São 9 horas Quando ele começou 7 e meia Não tô no horário né Mas No horário eu tô Pra todo mundo chegar Ainda fez embaçar Olha daqui Uh Não tô lotado mano Uh Uh Tá lotado lá rapaziada Vambora Setinha tá funcionando Arrumbei ela Deixa o like Nos passeios São nós Em Minas Gerais Fazendo esse conteúdo Pra fazer no Youtube Muito carinho Muito amor E atenção né rapaziada Eu e João Moro aí Na cena Chega arregaçando tudo Vou esperar um pouco Chega arregaçando tudo De uma vez né Vamos ver então Vamos ver então Vamos ver primeiro Vamos ser inteligente Rapaziada Ah Olha o homem aí Tira o Deixa eu tirar a boneca Vem aí Olha o homem aí Vambora É pra arregaçar tudo Embaço Demoraㅋㅋㅋㅋ Demorou então Demorou então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, a gente não tem jeito, mano. Se não dá um giro com ela, tem que esfriar, rapaziada. Nem meus parceiros, tem que achar eles agora. Isso tá aqui. O que é isso? Tchau, tchau. Olé. Olé. Bom demais. Olé, meu mano. Bom demais. Gravou? Gravi. É alto, né, velho? No vídeo não mostra, não mostra? Não, no vídeo deve ter atenção, velho. Mais ou menos, né? Não, tá pra caralho. Quem conhece o barulho sabe tanto que é com a questão. Não, é de doer o ouvido, velho. É, rapaziada. Vocês viram aí como é que eu cheguei embaçando tudo. Vou dar um giro aqui só pra filmar pra vocês como é que tá a situação. Sem bagunçar, mano. Sem arrebentar com tudo. Vamos ver se tá tudo certo aqui? Tá, tudo certo. Dá só um giro aqui só pra ver como é que tá, rapaziada. Aquele jeito. Ó o parceiro aí. Ó. Cê gosta, né? 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 Ó o rapaziada cortando. Uh! Ó o bonde. Ó o bonde. O bonde do desacato. O bonde do desacato. Vamos virar. Vamos virar, vamos passar do outro lado agora. Que frutos é esse? Vamos parar, vamos parar, vamos encostar agora, senão o rolê vai alombrar mais cedo. Aí dá ruim. Vou encostar aqui, ó. Olha o rapaziada desse rolê. Foda que pega direito autorais, mano. Está no vídeo hoje pegou direito autorais. Aí é foda. É uma de uma doler. É uma de uma doler. Vamos lá. Olha. Foda. 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 Lombrou rapaziada, acho que lombrou em O pessoal saindo correndo Tirar o que? Deixa, deixa ali Oh, acho que deu meio ruim viu Acho que deu muito bom Acho que deu uma alombrada Será que a gente vai em outro lugar? E eles estão vindo lá Por aqui, por aqui eu sei Deixa o like rapaziada Só eu que os lagos vocês tem na linha pra vocês aí Tá vendo? Tchau Tem que subir ali Vamos ver como é que vai estar lá Vai dar pra subir na ponte e dar uma olhada Eu acho que vai dar É, aqui mesmo, lá na frente Esperar o manual Já alombrou? Vamos subir lá na ponte pra ver como é que tá Eles falam pra não correr Esse tipo de coisa rapaziada Mas é foda Porque os caras chegam mutuando Os caras chegam achando aqui Ficar aqui na ponte pra ver como é que tá lá Vamos ver os carros Os carros dando fuga Olha lá Tem uma esvaziada O Bia, as motinhas só passaram Acho que o Bia nem alombrou, viu? O Bia só passaram lá Voltamos Vamos ver como é que vai estar lá Pelo que eu vi aqui de cima Tá de boa Vamos ver Vou ir pro cantinho aqui É, eu tô vendo eles aqui não Também não tá expulsando geral pelo que parece aqui Eu fico Foda esses sons rapaziada Vai nu, vai dar dinheiro Tem que chorar o sinistro no meu videozão Vai nu, vai Vai nu, vai Vai nu, vai Ele tá usando quatro a coisas Tá bom É tiro, é tiro Tinha um polícia que tá lá atrás de você Tá zoando, o que ele falou? Ele falou assim, vambora que o Eric já vazou Tá zoando Você tá zoando, sério? Nossa Esse perma é atrás de mim, mano, agora é pronto mesmo Tá vendo como é que os caras estão na maldade? Você tá zoando, é verdade mesmo isso? É, tem prazo mesmo Passou aqui, um passo que tava na frente Passou falando Aí os flores seguiram reto Os caras Os caras estão me caçando mesmo, mano Caramba Não dá pra ser feliz assim, não? Tá vendo, rapaziada? Será? Eles devem ter escutado a minha moto Porque eles me conhecem Quem não conhece? Quem não conhece nessa internet Pode dar um giro aqui Vou gravar pra vocês, mano Porque Preciso de conteúdo, né, mano? E conteúdo pra vocês Só que o Ford tem muita música, rapaziada Eu vou ter que colocar um Uma música Senão fica falando, fica falando, fica falando Pra não pegar direito das autorais Vou dar um giro Vou dar um giro Vou gravar Pilotou os PMV aqui Vou gravar pra vocês um pouco Mas eu vou ter que falar, mano Eu vou falar Vou ter que lançar uma música por cima Porque Pegue direito do toral Tava editando um vídeo hoje Já pegou Então eu vou ter que ficar falando Deixa o like, rapaziada Inscreva-se no canal Aquele comentário Que só você sabe deixar Vou ficar olhando aqui, né Dizem os mano Que os PMV aqui desceu, mano Perguntou de mim Ah, o Eric foi embora Então vamos parar de ir Vamos embora Eles nem voltaram, mano Eles nem voltaram mais Vamos ver como é que tá Vão dar um giro Vamos ficar falando Deixa o like Vou deixar o link aqui Nos comentários do meu Instagram Ah, agora já deve ficar mais de boa No mais, tá lotado, mano Deixa o like, rapaziada Tem de criança também aqui Nos menorzinhos com as mães Com os pais Não, olha como é que tá lotado, mano Queria tirar a thumb Vou ficar no meio ali Vou parar no meio do fluxo Tirar aquela thumb Nossa, sinistra Então vamos continuar falando Nossa, vamos ter que fazer uma música Por cima, rapaziada E eu não tô querendo estragar o vídeo não Porque a música ainda não estraga o... Então vamos... Vi menos que uma música que não diz Que puta, ai? Chega o meu povo do fluxo E se é uma música que a gente já não explora o que você está gostando demais mano qual é onde mais suave se jodona aí vou pegar o xj um dia colocar uma tala 3 polegadas a tala é brabo demais aqui já lança melodia vem lá de cima arregaçando tudo acho que vou fazer isso quando estiver indo embora eu já fiz uma, só que eu fiz uma vamos ver o borrachão do homem vai, vai, vai deixa eu dar uma dica pra ele deixa ela mais alta segura forte e acelera segura, segura solta devagar o homem está aprendendo é rapaziada vamos continuar conversando aqui porque tem que continuar falando senão vai dar direito autoral deixa eu ver a minha placa como é que está levantar minha placa no desacato continuar filmando não fala muito aqui pra não pegar direito autoral porque senão dá ruim faz nada, filmar as lábias também pra vocês ficar de olho em quem está na maldade também não dá ruim, não dá bom não vamos fazer a melodia aqui rapaziada fazer a primeira melodia eu tenho que pedir pra alguém filmar pra mim vou lá voltar e pedir pra alguém filmar que eu pego outro ângulo pra vocês vamos pedir pra filmar filma, filma ouvir, não fazer a melodia filma daqui demorou? eu vou vir sozinho eu vou vir sozinho cortando tem que pegar embalo, tem que pegar embalo oh, oh, os dançarinos oh, os dançarinos tem que pegar embalo, tem que pegar embalo tem que pegar embalo aproveitar antes que lombrou ah, vai filmar o de lá, não? oh, mano aqui, 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 aqui ele vai filmar lá? mas o celular dele é qual? é meu, tá gravando de meu aí ah, demorou pode ir na frente cheguei na frente que eu vou fazer uma outra fazer diferente da dele aí, rapaziada como é que ela tá? ah, uma seta parou de funcionar de novo ah, mano brincadeira, hein? a seta não dá trabalho demais rapaziada, deixa o like agradeceu em 85 mil inscritos bati 86 agora, né? e toma esse corte e toma esse corte Nossa Senhora! Olha o escape! Olha o escape, mano! Vou correr, senhora vai mijar, licença, 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 licença! Esfriar a bichinha, coitada! Dono de Ornette me entende! Ornette, Ornette é uma das melhores motos, mas esquenta muito rápido, mija rápido demais! Vamos voltar! Deixei todo mundo surdo! Espero que a gente esteja gravando pra vocês! Ó, o homem é cinegrafista! O homem é cinegrafista! Ei, rapaziada! Todo mundo bem de ouvido, hein? Todo mundo ficou surdo! Ah! Vou parar a moto agora porque... Cadê o que tinha que dar já? Vou mostrar ela na onde? Tinha que achar um lugar bom! Vamos achar um lugar legal, vamos achar um lugar legal! Tinha que tirar uma foto aqui pra fazer a thumb do vídeo! Vamos parar a moto em algum lugar, vamos encostar aqui mesmo! Ô, tira uma foto minha! Acho que deu uma pequena alombrada, hein rapaziada! Ô mano, chega aí, chega aí! Tá gravando? Tá contando os minutos? Tá não? Tá, agora tá! Valeu! É, rapaziada! Acho que deu ruim, viu? Vou meter macho então, né? Cadê minha chave? Minha chave, minha chave! Minha chave! Ah, mano! Vou ficar aqui mesmo! Ah! Vou, vou, vou sair não! Vou ficar daqui mesmo! Tô parado mesmo! Deixa essa novinha falar com você! É, outros! Vou ficar aqui mesmo! É que eu fiz uma novinha pra vocês, ó! Gracinha! Tô vendo! Vou ficar parado, hein, filho! Ih! Qualquer coisa, só coloca o retrovisor! É, rapaziada! Spame aí, só fiscalizando! Vou ficar aqui mesmo! O que? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL